A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus. A nossa fé é sã e confiamos, que oramos a Deus, Deus nome e responde.